Oi, oi, leitores! Estamos de volta! É, aparecemos! Estamos aqui! Quanto tempo! Quanto tempo! Milagres acontecem! Ah, mas agora vai fluir bem! Acho que agora foi! Começou ela! Começou ela com as canções dela! A gente hoje vai falar de um livro que já tem resenha no blog há um tempinho atrás, né? Resenha feita pela minha amiga e irmã, melhor amiga aqui, minha mãe, sei lá, quanto faz! E o livro é Depois do que Aconteceu, o primeiro livro da Juliana Parrini, da Juju, que a gente encontrou lá na Vienau! Ju, eu te amo de paixão! Loira! Deixa eu falar um segredo! Eu perturbo sempre! Ju Parrini, Jujuba do meu coração! Você é a única loura que eu amo! É a única loura que eu adoraria do meu lado! Mentira, gente! Eu gosto de loura! Eu gosto de loura! Linda, você, sei lá, você dá um jeito de pegar no colo e levar pra casa! É, você nem, gente! Quem nunca viu a Ju, se tiver sessão de autógrafo aí, corra pra ver ela, que ela é muito simpática e ela é muito linda! Gente, ela é muito linda! É, o livro foi lançado pela editora Suma de Letras e a gente vai falar um pouquinho dele pra vocês agora! É, então, o, o, depois do que aconteceu, ele vai falar da, da Isabel e do Alex e também de uma terceira pessoa, mas eu não posso falar dessa terceira pessoa agora! A Isabel era uma menina, assim, é... Tipo eu! Tipo a Jo, sabe? E... Não, então! Ela, tipo, começando que ela é apaixonada por fotografia, ela é fotógrafa e, assim, é uma paixão da vida dela! E o Alex é o noivo da Isabel e a Isabel e o Alex, eles te dão super bem, são um casal super de boa, sabe? Tipo, um casal super show mesmo! Tipo, ela ama muito ele e ele ama muito ela! Tipo, os dois são super apaixonados! É, eles vivem desde criança e de novo! Eles se conhecem desde criança, desde a infância, então eles cresceram junto, assim, um conhecendo o íntimo mesmo! Ele conhece ela e ela conhece ele, tipo, como ninguém! E, então, acontece um fato, assim, na história que eu não posso falar agora, mas... Aliás, eu nem posso falar nem agora nem em momento nenhum, você tem que ler pra saber! Uma coisa muito misteriosa que faz com que o Alex... Com que o Alex... Com que o Alex desapareça da vida de Isabel! Ah, Tainá, o que que faz o Alex desaparecer da vida da Isabel? Meu Deus, eu não posso contar, gente! Pelo amor de Deus, né? Tem que ler, vai ler! Tipo, ah, foca no livro! Então, ele some misteriosamente pra proteger a Isabel ou... Assim, o que que vai ser o questionador na história? O que que a gente vai parar pra pensar? Pô, será que ele ama tanto ela, assim, que... Tipo assim, se ele amasse, talvez ele ficaria e contasse! Mas não, ele preferiu esconder! O amor que ele tem por ela fez com que ele escondesse, assim... Pra proteger, né? Pra proteger, de uma certa forma! Então, tem uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa vai entrar agora na história! Então! Caiu! A gente sempre tem que ter esse livro cair, gente! A gente não pode cair, meu Deus do céu, é muito precioso! Então, é... A terceira pessoa, nesse triângulo amoroso aí, que acaba acontecendo, assim, de uma forma meio que indireta... É Daniel Daniel, entra na história, assim, de uma forma totalmente, assim... Ceda de novela! Depois do que aconteceu, né? Ahn... Ela entra numa depressão super profunda, que é a aula que você a deixa! E nisso tudo, ela passa aí, meses, um ano, reclusa no seu mundinho ali! Só que chega um determinado momento que ela fala, não, assim... As amigas falam sempre pra elas, é... Isabel, sim, passo de caranguejo, não vamos andar pra trás, vamos bola pra frente, vamos seguir em frente, a vida continua! E ela resolve escutar as amigas! E o... A voz da razão! Isso aí! Surge uma oportunidade pra ela ir com o pai dela pra São Paulo, fazer uma curta viagem de final de semana! Como ela adora fotografias, ela vai e tal, lá em plena Avenida Paulista, começa a fotografá-la! As coisas estão... As coisas estão... Então, é... Só que no meio disso tudo acontecendo, ela acaba dando uma trombada com o Daniel! Daniel! E ocorre um acidente muito feio, ou seja, a câmera dela quebra! E Daniel acaba com a trombada que eles dão no outro, quebrando a câmera da Isabel! E ele percebendo que Daniel não é bobo nem nada, convida a Isabel pra jantar com a intuíde de dar uma câmera nova! Só que a Isabel, ela fica assim, ah, meu Deus, não é estranho assim, do nada me convidar pra jantar! Ela fica lutando muito, se aceita, se vai aceitar ou não! Só que acaba aceitando, ela lembra das palavras da amiga, Isabel, sem passos de caranguejo! E aceita o jantar com ela, porque ela também dá bobo nem nada, vê que ele é lindo, maravilhoso, um gato! Aí aceita comer! Gente, se fosse eu, já ia primeiro lugar pela comida! Aí se ela não dá, me ajuda que a pessoa é gata! Vai! Comida de graça, né? É... Então, ela acaba aceitando, eles vão jantar! Só que esse encontro dura apenas o final de semana que ela está! Só que o que ela não imaginaria, que é o voltar pro Rio, ela mora no Rio de Janeiro, Que é o almoçar pra casa... Cidade maravilhosa! Au! É... Então, eu já parei? Ela volta pro Rio! Cidade maravilhosa! Pronto! Acabou! Ela volta pro Rio! Ela volta pro Rio toda feliz por ter conseguido dar esse passo a mais na sua vida! E só que surpresas aguardam Isabel nesse retorno! Surprise! Uma surpresa, assim, totalmente inesperada, totalmente, assim, que vai fazer com que Isabel vá contra seus princípios, Vai fazer com que Isabel traia os próprios sentimentos por conta de um amor. Ou seja, enquanto atrás ela achava que não poderia ir ao mais novo, ela encontra um amor que pode superar toda essa dor. Só que, ao invés de superar, eu acho que esse amor vai causar mais dor. Mas pra saber... Eis que você vai ter que fazer... Eis que Ju não estava contente em parar no primeiro livro, eis que Ju perdeu madrugadas e madrugadas e faz o... Segundo livro para a nossa... Para a nossa alegria! Alegria! Não gosto de ser alegria, porque... Pô, você leu... Vocês agora, que ainda não leram o primeiro livro, vão estar felizes, porque vocês já têm o segundo, Mas quem, tipo, leu o primeiro livro sem ter o segundo livro, né? Ó a minha cara. Enfim, antes que aconteça, é o segundo livro da série, que vai acontecer, você já vê aqui, um homenzinho na capa, né? Que grandes surpresas esse livro traz. Esse livro aqui, a única coisa que eu posso dizer é que ele tem muitos ensinamentos. É, a cada capítulo, Juliana, ela dá uma frase... Ensina mais que aulas de filosofia. É... Então, Juliana, ela no segundo livro, ela já... Ela já toca mais o coração do leitor, tá? Porque esse livro, ele traz todos os sentimentos possíveis. Ele traz raiva, ele traz amor, ele traz o princípio de tudo, o perdão. É... Até a que ponto a gente consegue perdoar uma pessoa, até que ponto a gente consegue amar uma pessoa, hein? Então é isso, gente. Gente, a gente não vai falar muito do livro não, porque não tem como falar dos livros sem dar spoiler. Então a gente suplica, pelo amor de Deus, leiam esse livro. Vocês precisam ler esse livro, porque esse livro aqui, esses dois livros, principalmente o segundo... É TDB, tudo de bom. Tudo de bom. Ótimo. TDO, tudo de ótimo. Isso aí. Esperamos que vocês gostem do nosso vídeo, que vocês curtam o nosso vídeo. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Compartilhem o nosso vídeo, se você puder, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram. São os coleguinhas pra assistir as piadas de Tainá. Compartilhem o nosso vídeo, compartilhem tudo o que vocês puderem. Instagram, Facebook, Twitter, a gente também tá lá. Se inscreve no nosso canal, aí... Se inscreve, por favor, no nosso canal. Se inscreve. Só apertar o botãozinho aí, lá onde tá escrito as piadas. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal.